Bom, a casa sua de hoje tá super especial pra você que é mamãe ou papai de pet. Bom, então tá especial pra mim, porque quem me acompanha sabe que o meu filho de quatro patas, o Bartô, é quem domina lá em casa. Mari Verdam conversou com a médica veterinária Bárbara Prado a respeito de alguns mitos, o que pode e o que não pode, quando o assunto são eles, os nossos pets. Então, bora acompanhar! Quem é que resiste a carinha fofa dos pets pedindo comida? Esse é um dos maiores desafios de quem tem cachorro em casa. Negar certos alimentos, como os doces, quando os pets fazem aquele olhar pidão, não é nada fácil de resistir. Mesmo com toda a tentação, é importante que você saiba que nem todos os alimentos são permitidos na alimentação canina, pois dependendo do caso, podem intoxicar, deixar o cão doente e até mesmo hiperativo. Para que você conheça os alimentos que estão liberados, eu bati um papo com a doutora Bárbara Prado e ela tirou algumas dúvidas do que podemos ou não introduzir na alimentação dos nossos bichinhos. O alimento natural pode ser fornecido, só que o que eu normalmente recomendo é que o animal passe por um nutrólogo veterinário, até porque precisa de um balanço calórico, energético, nutricional, que só ele vai poder formular certinho. E cada animal é um animal, não existe uma receitinha de bolo para uma alimentação natural, cada um tem a sua necessidade. E quando substituímos as rações por petiscos? Tem muita gente que não deixa de jogar um agrado para o bichinho de estimação. A gente pode dar os agrados, como por exemplo, frutas, legumes, até mesmo a carne, a proteína, mas a ração já existe aí uma tecnologia imensa, estudos em cima disso, que já é um alimento que vem com tudo que eles precisam. Então seria mais como um agrado, e sem contar que deixam eles mal acostumados quando você coloca algum aditivo ali na raçãozinha. É verdade. E a senhora falando de frutas, quais que não podem? Olha, a mais conhecida que a gente sabe é a uva. A uva, tanto a semente quanto a casca, tem substâncias que são bem tóxicas para eles, pode causar anemia em grandes quantidades e por aí vai. E o cítrico é bom evitar, como laranja, abacaxi. Isso, exatamente. E doces, doutora? Doces, de um modo geral, não podem. Principalmente chocolate, que é o maior vilão, que tem uma substância na composição dele que causa toxicidade e o animal pode chegar intoxicado na clínica. A dona Clementina é tutora da neguinha, que tem menos de um ano, e não come nada além de ração. Só ração. Sempre só ração. Sempre só ração. Já a Isabelle tem dois cães, a Perla e o Beethoven. Ela me contou que prefere alimentar os pets com comida. Eu dou dos dois para ele, mas é mais arroz, ou seja assim, essas coisas que eu dou para eles. Ração eu já não estou cortando, porque até então, a ração que eu estava dando para eles estava dando muita diarreia neles, aí eu cortei. Aí eu só dou mais alimentação mesmo, arroz. Aqui nesta clínica veterinária, a maioria dos atendimentos se resultam em gastroenterite. É um número muito alto diante dos cuidados que devemos ter com a saúde dos pets. Pois é, mamãe. Sabemos que não é fácil não poder dividir tudo o que comemos com essas fofuras. Mas pensando na saúde e bem-estar deles, é melhor resistir.